então lá vai algumas dicas para deixar a sua árvore um pouco mais robusta neste natal aqui a árvore já está montada e a gente pode ver que fica muitos buracos bastante vão na árvore ela não é bem preenchida então para preencher a minha árvore eu comprei estes acessórios em loja de departamento de decoração e é só ir encaixando em toda a volta da árvore a próxima dica é muito simples e barato eu vou utilizar um pedaço de tnt eu paguei quase 3 reais o metro então é bem baratinho e eu vou colocar aqui embaixo da árvore para dar também um efeito de volume eu vou deixar bem amassado e vou jogar em volta algumas pinhas que eu colhi aqui no meu terreno mesmo a próxima dica é muito simples também eu vou dobrar a ponta de algum destes ramos alguns para dar o efeito de mais preenchimento e outros ramos eu vou dobrar simplesmente para deixar a árvore mais uniforme e a próxima dica é sobre os piscas optar sempre em utilizar a mesma cor da árvore como a minha árvore é verde eu vou utilizar aqui verde então vai ficar bem camuflado e eu vou me preocupar mais com a parte visível aparente da árvore que é um pouquinho da lateral e também a frente então eu vou instalando em zig zag então por hoje é isso as dicas foram muito simples e eu espero mesmo que pelo menos uma destas dicas possa te auxiliar para deixar a sua árvore ainda mais bonita neste natal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí 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 e aí